Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Motosocorro em ação, estou aqui no primeiro subsolo do Shopping Eldorado Vamos fazer um atendimento aqui para uma scooter, uma Piaggio Estamos aqui com baterias Motobat e o carregador de baterias Motobat Na verdade o cliente está sem bateria, sabe que a gente vende a bateria Vemos aqui fazer a substituição para ele Então dependendo da moto, dependendo da localização A gente faz esse trabalho também da substituição da bateria Além da venda da bateria E aí pessoal, retirando uma bateria da scooter Piaggio Vamos substituir por uma Motobat, bateria em gel, uma tecnologia AGM Quadriflex Olha a facilidade, você recebe um kit para a substituição tanto dos componentes como para a instalação Então ó, vamos para o passo a passo agora Altura é igual, vamos pegar o polo, a gente precisa de polo positivo do lado direito Polo negativo do lado esquerdo Se fosse ao contrário, era só virar Tá bom? Vamos pegar aqui o conector É simples ó, tem um conector de latão novo para você fazer a substituição Os dedinho gordinho não ajuda muito, viu gente? A gente vai colocar aqui ó, a chave vem para ser utilizada na bateria Você não usa nem de ferramenta Com a própria ferramenta que vem na bateria você faz o serviço Mais um polo, mais um parafuso Lembrando que estamos aqui no estacionamento do Shopping Aldorado Tá pronto Dois parafus novos Se precisar se mudar a altura Ela tem dois adaptadores de altura, ó São dois Não é necessário, a altura tá correta Encaixou perfeito Os parafusos novos Fazer a conexão primeiro com o polo negativo Lembrando que a gente fez a substituição dos conectores antigos Pelo conector de latão novo que tá vindo com a bateria Esse é o problema do dedo gordinho, às vezes tá Conectando o polo positivo Pronto, tá conectado A chavinha a gente vai guardar aqui ó Na próxima vez tá pronto Valeu? Não esqueça ó Bateria Motobat Tecnologia americana Bateria em gel Maior CCA da categoria Motosupor 24 horas Valeu Aí pessoal Bateria substituída Bateu pegou Bateria Motobat Transcrição! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.